Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Jota! Ele chegou pra fazer você dançar DJ Jota Saudade. A sua recordação. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você, no infinito e no mar, eu olho e vejo você. Saudade. E me recordo do nosso amor, que tão pouco tempo durou. A lembrança que em mim ficou, é tudo que restou de você, meu amor. E agora é a razão porque vivo chorando, razão da minha música, você é minha inspiração. E agora, essa ilusão me faz viver chorando, razão da minha vida, você é minha inspiração. Sozinho no banco da praça, aonde te encontrei, vejo os casais se amando, novamente penso em você. Então eu choro na solidão. E o Jota vai chegando agora, na manhã! Quando escuto nossa canção, começo a te procurar. E agora é a razão porque vivo chorando, razão da minha música, você é minha inspiração. E agora, essa ilusão me faz viver chorando, razão da minha vida, você é minha inspiração. Bora viajar aqui no Ponte das Flores, a gente vai chegando! Jota! Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não, você vive dia e noite nos meus sonhos. Mas você, mas você! Mas você, parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. O DJ Saba gravando já o Vivaço, bora Saba pra cima! Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar Vamos Ponte! Fico em casa! Fico em casa! Só de mim, mas domingo vai com outro Na matinê O grande Tupinambá Tá chegando aí gente Tá chegando a origem, o novo Tupinambá tá chegando Parece que não quer saber Quando a vacina chegar O novo Tupinambá vai lançar O grande Tupinambá Fico em casa me doendo De ciúmes A imaginar Se no esturinho Alguém vai te beijar Pirica Da Casa do Suco Natural Só está na área Eu ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Ponte das Flores DJ Jota já tocando pra galera Curtiu hoje Tá domingueira pra ideia Guaió DJ Jota Saudade Bora chegando, bora dançando, bora recordando Me trazendo alegria Me trazendo alegria Você chegou Saudade Não sou tu mais Sabes por que Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Que eu procurei Meu parceiro Matrix tá com a gente É de Robert Reverte do Zetran Tá com o Jota Obrigado Alô, Carla e Matrix DJ Sabá já tá tudo ao vivas Aqui atrás Quero ter sempre Você é aqui Quero ter sempre Você é aqui Boa Birika Já na área Ô Birika O homem da casa do sul Alô, Verônica Saudade Meu coração Luzes de amor Luzes de aquela forra, né? Toda a minha solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou Não sofro mais Sabes por que Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Aqui, 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 aqui Tudo do Pinambá Eu não sou o tipo de homem Que açoita Meu açoite Só se faz presente Se ela quiser Um amor comportado É tão bom Um amor mais ousado É demais Afinal, entre quatro paredes De tudo se faz Boa Matrix Mas fruto dos homens Bambeia nos laços Do amor Deu leão no repá Mais um repá Grita Mas não sente dor Quem é do rei Mas levanta a mão pra cima Quem é do pai Sandro Se entrega o prazer Viva e goza Tem alguém do leão aí Pra me oferecer Tem alguém do pai Sandro aí É gostoso demais Esses momentos Bate fino chegou Bate fino Cace o seu par Aproveite Enquanto há tempo Se a emoção bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito A vida Olha quem tá lá O cachorrão Bora cachorrão Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã A vida É vela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã O que é que você é? Eu sou seu fã Jota Flash Flash Ah é gostoso demais Esses momentos Cace o seu par Aproveite Enquanto há tempo Eu passei na fonte Na área E a odisseia Eu sou seu fã Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito A vida É bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã A vida É bela Mas passa depressa Se envolva Se entregue Tupinam 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 De devolver Aquela dor Que eu sofri Quando eu mais precisava Do teu amor Quando eu mais precisava Do teu calor Cortou em pedaços Meu coração Hoje que sente Só sem ninguém Saudade Me procura Flash Brega Eu já Te esqueci Tupinambá Eu já Sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Eu vou tentar esquecer Ah tá aqui o tesouro Que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor Que eu sofri Quando eu mais precisava Do teu amor Quando eu mais precisava Do teu calor Olha quem chegou Meu parceiro Mestre Zingo Tá na área Bora finico Cortou em pedaços Meu coração Hoje que sente Só sem ninguém Me procura E diz Ser meu bem Eu já Te esqueci Eu já Sou feliz Com quem? Com aquele amor Que eu nunca quis E eu nunca quis Jota Eu tenho tanto amor Para te dar E nunca Tanto amor Eu tenho Para te dar A todo instante Liberar o fim Virica Tanto amor Tanto amor Eu tenho Amanhã Virica Maracujá E Arterola Tanto amor Eu tenho Virica Homem do Mega Tsunami Chegou Eu tenho Tanto amor Para te dar E nunca E nunca O amor eu tenho DJJ tocando pra galera Lá, 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 lá Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Saudade Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você E ela? A amada amante A desgraçada Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos teus Nos que acendeu Já quer sair, né? Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Já estamos aqui no Porto das Flores Quero estar só com você O que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Você ilumina os olhos teus Estrela de luz que me acendeu Saudade Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Tupinambá Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir O parceiro Ruiz está de banho ligado O amaninho te puxa pro Ponte das Flores Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos longos caminhos O considerado Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Obrigado parceiro Diego e Gustavo Jovem da Saudade Valeu, tamo junto parceiro E nos tramezeiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na camiseira Sua foto corrindo As lágrimas nascem Sem que eu possa ao menos evitar Eu rolo na cama Sabá Produções Xágrina, vou não viva assim Para Sabá Cadê o Pedrinho Canelada Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos longos caminhos Que te levar Saudade Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Flash Flash Ah, se eu soubesse dançar Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi Pode crer Pensas tu Quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Xágrina, aqui no Ponte das Flores Existem milhões de pessoas Sofrendo no mundo Chorando o amor de alguém Que morreu num segundo Com tais violências marcantes Por nossos fatais assaltantes Que vivem à solta Nas ruas normais militantes Crianças eu vejo perdidas Morrendo na terra Seus pais abandonam seus lares Ou morrem na guerra Não temos vontade ou escolha Vivemos debaixo de panos Não fazem valer hoje em dia Os direitos humanos Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Bora, Sebastião na manhã E aí? Eu não compreendo os motivos Pra tantas guerrilhas Soldados que matam ou morrem Deixando famílias Enquanto pregamos a paz A guerra se expande ainda mais E o dia de sermos felizes Não chega jamais Saudade Saudade Eu ouço falar das enchentes E dos terremotos Canhões que disparam Deixando feridos e mortos Milhares serão mutilados Em números desabrigados E dia após Olha o jogo do Londrina Tá um a um, viu gente? Um a um Já no segundo tempo lá Onde será que eles querem chegar? Tem alguém do Leão aí? Quando será que isso vai terminar? Tem alguém do Pai Sandu aí? Quando será que eles vão se entender? É, Bate do Detran do Pai Sandu Quantos ainda terão que morrer Olha aí, Bate Fino Eu quero sorrir, mas não posso A vida anda muito sem graça E o mundo parece que vai desabar DJ J Saudade Tocando só na categoria Eita, Sanzã Olha meu amor, você se foi e eu Fiquei aqui chorando por amar você Vejo a minha vida desabando com o peso desse ateu Boa Birika, já na área Meu parceiro Birika Sem poder te ver Bora, Verônica Eu sinto o perfume a me endoidecer Sinto que a vida para mim não serve sem você Olha meu amor, essa tristeza é tanta Que já nem sei mais o que fazer de mim Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim Birika Toda minha paz se resumiu no pranto Cadê o Duca, hein? Um outro amor não pôde sufocar Olho para o céu, te vejo então voando Com mais aves brancas Acabou o repau, o Duca sumiu Mas volta 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 Tenho a minha vida inteirinha para te intrigar Volta 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 Ouça esta canção que está pedindo pra você voltar Olha meu amor, você se foi e eu Fiquei aqui chorando por amargo Volta 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 Pode crer Sinto a tua presença sem poder te ver Sinto o teu perfume a me endoidecer Sinto que a vida para mim não serve sem você Saudade Olha meu amor, essa tristeza é tanta Que já nem sei mais o que fazer de mim Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim Agora aquela sequência gostosa Pra você curtir e recordar aqui no Poço das Flores Vem Vem Que essa noite é pra nós Sois Na magia do amor Vem Deixa o fogo chegar Grande abraço Grande abraço do grande Marcelo aqui com a gente O grande Marcelo está na área Lá da Polimixi Boa Marcelo Deixa a paixão Tomar conta de nós Sem saber Sem se importar Com a vida lá fora Deixa em morrer Deixa em morrer Olha já na área com a gente O Jorge E a Zana Fez a razão Dos babalados Valeu Olha o Jorge Vem Sem ter pressa Olha o cínico já tá Vem Sem ter medo do fim Olha a pisa mais tarde Vem Vem Que esse amor Me devora Vem Traz o sonho Pra mim Vem Que esse amor Não tem hora Deixa a paixão Tomar conta de nós Sem saber Sem se importar Com a vida lá fora Deixa a emoção Esconder De uma vez A razão Vem Sem ter pressa De ir embora Saudade Esse amor Que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém Não contém Não contém Nem emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Já não Já não posso Já não posso controlar Esse sentimento Bora sim Bora sim Cadê o Mário Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Eu queria dizer Que te amo Numa canção Quero gritar Teu amor Teu amor Não vai ser Teu amor Mesmo assim Te amo Não sei como Isso aconteceu Mas eu não Reclamo Toda vez que tento Te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Alô rapaziada Você está curtindo O grande Tupinambá Tá chegando A origem Em breve Quando a Bafina chegar O novo Tupinambá Vai chegar também Juntinho Toda vez que tento Te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Quero gritar O seu nome Abrir todo Minha emoção Quero mostrar Como é grande A minha paixão Já não sei mais O que faço Pra chamar A sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Juntas Eu queria dizer Se você brigar Novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo Agora E ela Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Minha vida Foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Bora Jorge Aqui com a gente O Jorge E a Zana Os padalados Já na área Aqui com o Jota Obrigado Bora lá Saudade Uma palavra Com sete letras Às vezes faz a gente Sorrir Às vezes faz a gente Chorar Saudade Todos dizem Meu bem Que eu tenho Uma vida agitada Eu sou playboy Não valho nada Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Que eu não sou capaz De amar ninguém De verdade Eu só penso Em minha vaidade Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Eles vão Meu bem Condenar-me Em cada gesto Vão dizer Também Que eu não presto Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Acontece que Já não é O que estão falando Ninguém sabe Eu estou amando Bora 5 O que é que tu é agora Fala Do Finambar Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas te amo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo DJ Jota Soldade Tetuna O teu sorriso lindo Me atraiu Teu olhar Me conduziu Eu me apaixonei Por ti Teu jeito de falar Me dominou Me dominou Tua boca O meu sonho És o meu porvir Sonho Meu amor Minha paixão Já tá gravado Arnaldo Já era Agora Minha vida Tem sentido Por eu ter Te conhecido É meu coração Quem me diz Um abraço parceiro Vare Alô Vare Vem te embora Pro Ponte das Flores Em meu caminho Uma fonte De carinho Que eu preciso Para ser feliz Alô garçom Ei garçom Traz Um balde Pra gente Fica só na manhã Aqui Curtindo As melhores Da saudade Olha o cara Já tá quase Porra aí O teu sorriso lindo Me atraiu Teu olhar Me conduziu Eu me apaixonei Por ti Teu jeito De falar Me dominou Tua boca Me condicionou A só querer Te possuir Agora Minha vida Tem sentido Por eu ter Te conhecido É meu coração Quem me diz Que és Uma estrela Em meu caminho Uma fonte De carinho Que eu preciso Para ser feliz Ele chegou DJ J Saudade Te prepara Que lá vem Saudade Bora fim Bora fim Bora viajar Alô ponte E a galera Do leão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Tem alguém do leão aí E a galera Joga a mão Joga a mão Joga a mão Meu dedo Vai dando aí Olha o jogo Acabou 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Saudade 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 J J Como é que você está? A CIDADE NO BRASIL 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 Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Um abraço comitiva da Náutica aqui com a gente, da Passagem Náutica A galera da Remorsada aqui em Pesos Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, cê joga para o bar e para e diz que não deu Um abraço comitiva da Náutica aqui em Pesos Quer água com açúcar ou o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu só sim e você só Porque a gente não se amarra Um no outro dá o nó Eu sei que você quer desistir Mas tenho uma opção melhor E a gente não se amarra E a gente não se amarra E vem morar E vem morar nos meus sonhos E cuidar Vem neném Que eu quero só você E mais Ninguém Eu digo sim E você diz E você diz Amém Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Manda 007 Manda 007 Manda 007 E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desamou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha aí de atenção Um abraço parceiro Paulo Pintado doi com a gente aqui ó Bora Paulo Pintado E tijolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas faredes, teto e chão E tijolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas faredes, teto e chão Quando você chegou me fazendo feliz Minha vida mudou e eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Bora cínico Você me amou Vem te embora cínico Quem te amei Foram tantos planos Cadê o ruído está de banho Te puxa Rui Acreditei 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 Aquilo puxa nós pra lhe só começando Agora vem dizer que não me ama mais E os blocos Você me lembra Agora o que eu faço com você Alô Sabal é um dia ferrado depois Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Que vai invadir com canelada Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Equipamentos de última geração Da mais alta sofisticação Estão aqui Tupinamba Tá chegando Lohane Araújo Lohane Araújo Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os blocos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Qual de nós perdeu mais tempo na vida Vai dançando Qual de nós deixou o primeiro de sonhar Bora Carol Quero te dizer amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que foi Em nome do que será Esse amor Que já não pede mais nada Que se apega E se apega a razão Pra não ter fim Não se acende O olhar A cada gesto seu Éterno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor E a sua frente Mas eu sei que esse amor Éterno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro de sonhar Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor E aí, Fico! Em nome do que foi E não do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu Éterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor Éterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Grande Carol Tanário Bora, Carol! Bora pra cima! Esse amor que já não pede mais tempo na vida Éterno pra quem ama Éterno pra quem ama E agora? Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim Agora essa baloninha segunda-feira O Gui Jota lá no Imperial no Juruna Lá no Imperial vai rolar o bailão O pranto no meu rosto é feito um temporal Bora, cachorrão Que embriado é o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti Que eu não sei aonde está Se não tivesse ir Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti Que eu não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Tem alguém do leão aí? Olha gente, quem é do remo aí Quem é remista de coração até debaixo d'água Pode levantar a mão pro céu Porque acabou o jogo do Londrina e o Ipiranga 1 a 1 Tem alguém do leão aí? Olha gente, então isso quer dizer que na classificação Deu 1 a 1 lá Então o Remo tá na Série B Em 2021 Tem alguém do leão aí? Quem é do Remo aí? Levanta a mão pra cima Olha os cinco agora é na segunda divisão, papai A lua inteira agora é um manto negro Olha a cara aí, pai Sandu, né? São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo O pai Sandu vai decidir lá fora agora contra o Ipiranga Agora mesmo Já eliminado Estranho que eu voltei mais puro no céu Tem alguém do pai Sandu aí? Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar Bora Jorge e Bora Zana Eu lutei minha noite como a noite vai Os Badalados na área com a gente Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas ruas Cheio do verde Os Badalados Os Badalados A trajetória escapa ao risco do Pina Bar As cruzes queimam o céu, o nariz azul Desculpa Agora eu vou amanhecer, Tingo, eu tenho coragem A lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa, Sandu, eu voltei mais puro que o céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas ruas Estar lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas ruas Jota! Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou E a sequência do bregão O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Você me perder Dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não chora que não vale a pena agora, meu irmão Não vale a pena Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Aí você vai saber Aí você vai saber Perdeu um grande amor Tem alguém do leão aí? Lembra que você me falava que era amor para sempre E eu acreditei em você Acreditei Sinceramente meu coração não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Pra sempre amar Você me perder Fáu! 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 Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá te amar Ai você vai saber Que perdeu um grande amor Ai você vai saber Que perdeu um grande amor Que perdeu um grande amor Com toda magia Com toda magia e encanto É teu olhar Bora Carol Bora Carol Bora Carol Bora Carol Em toda canção Em toda canção Com 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 toda canção Eu nunca deixei de te amar Aí o Edson da Oi O Edson Passava, passava, passava sim Com a eternidade te esperando A imicidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Hoje o Sababa chega de manhã em casa Fico esse amor Ainda tem muito rock hoje, né? Eu vivo Leão tá na série B, essa bola é barba Nunca iria te deixar Meu amor Meu azul Olha a Bárbara, cara Eu conheci O que eu sou de ser O que eu sou de ser O que eu sou de ser Eu te conheci Passava, passava, passava sim Com a eternidade te esperando Te esperava sim A imicidão do meu amor por ti Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs